Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Nós por aqui novamente, como diz o QR alemão A voz grussa que eu tô gripado Isso aí tamo em casa aqui Tô ralando não, as galera tá perguntando aí se eu tô Se eu vendi o caminhão, não vendi ainda não, galera O problema na caixa, sabe aquele fretinho que eu fiz lá do sítiozinho lá? O problema na caixa, eu tenho que mexer na caixa Aí eu tô rodando aqui, rodando o Uber agora Voyage aí, acompanhei esse Voyage aí Rodando o Uber aí até ver se melhor ano que vem Se eu vendo, o que é que nós vamos arrumar Vamos trocar o óleo aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho né caminhão Vamos mostrar um pouquinho aí, não sei não, vamos fazer né galera Aí eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem aqui Comprei lá o filtro né Filtro de óleo Fazendo propaganda não galera, mas É o que eu comprei Filtro de óleo Filtro de combustível também, vou trocar Pro novo 4 litros de óleo Colocar esse aqui ó Castrol 5W40 Original do carro, da Volks né galera Já até fala aqui ó Foca a câmera Recomendado pela Volkswagen Aprovado Beleza É isso aí ó Fazendo propaganda não, mas já fazemos Beleza, que nós não temos isso não Aí ó Comprei São 4 né Ela falou que é 4 litros Não sei se é Se não for já compra mais 4 Filtro de óleo Filtro de combustível E o filtro de ar Do ar né Filtro do ar Dá uma condicionada né Do ar Aí que acontece Aí assim que eu tirar todos lá Eu mostro o estado do velho e do novo Pra vocês aí Beleza É isso aí Colocar aqui em cima aqui Fica melhor Vai tirar a tampa E a vareta Pra escoar Eu ia trocar o filtro do ar condicionado Só que eu não vou trocar não Que mês que vem eu vou Vou higienizar ele Aí eu troco o filtro do ar Que mês que vem Beleza É isso aí galera Mantenção Não é de caminhão Vai tá aí O carro Vou trocar aí ó 4 trilhos de óleo Castrol Recomendado pela Vox Filtro de ar da Vega Filtro de combustível Filtro de óleo Beleza É isso aí ó Vai agir Tá suja aqui Mas é isso aí ó Coloquei em cima do pallet ali Calcei aqui na girafa E é isso aí ó E é isso aí ó Ali da minha cunhada Estalou esse filme pra mim Tá aí o confortline É pra se exibir não galera Só mostra não mesmo DVD vem nele Carrinho bom Volkswagen Eu gosto de Volkswagen É a toa que nós tem aqui Gol e eu tinha um aparati Aí Apanhei esse aí pra rodar no Uber Pra não parar né galera E é isso aí Já tava apertado Aperta mais Ver se resolve Isso aí beleza Vou mostrar pra vocês aí Aí o filtro do ar Do ar tá aqui É O filtro do óleo Tá aqui embaixo Deixa eu ver se dá pra mostrar O filtro do óleo Dele fica aqui ó Do lado aqui do negócio do Acho que é do ar condicionado Isso aqui Deixa eu ver se dá pra ver O filtro Cadê o filtro Aqui ó O filtro do óleo Esse aqui Vamos trocar ele E aqui E é isso aí Nós vamos tirar um parafusão Aqui ó O bujãozinho Que fica aqui ó Chave ali Vai esgotar o óleo Beleza Os caras tem duas buzinhas aqui Não sei se funcionar as duas Tem uma aqui Ah eu acho que é uma do alarme né É isso mesmo Beleza Vamos fazer uma sequência E vamos mostrando aí Falou?